Eu tô aqui com esse sapato que o cliente mandou pra mim e ele descolou, só que orientaram a esse cliente a colocar cola Tec, aquela famosa Tec Bonder, essa região toda ressecou, vocês estão vendo aqui um pouquinho o brilho da Tec, ó, essa parte tá toda ressecada, ó, mesmo assim o couro se partiu, agora o couro acabou ficando mais curto, ó, agora nós vamos dar uma reformada aqui, vamos adaptar um couro aqui, essa parte do couro partiu, vocês percebem que aqui tinha, ó, a parte onde era, então tinha toda essa parte aqui que era preenchida com couro, que forrava essa região, só que ela já se desfez com o efeito da cola Tec, né, a famosa Tec Bonder, a Tec Couros, essas colas aí, Tec 220, Tec 520, 720, essas colas aí é horrível, você não pode passar jamais no seu sapato, principalmente se for de couro, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu já preparei duas peças de couro aqui, ó, duas peças em couro, uma vai ficar embutida aqui por dentro, tá? Eu vou colocá-la aqui por dentro, pra revestir esse couro aqui por dentro, pra reforçar, porque essa região tá frágil, e a outra eu vou colocar por cima, tá? Vou colocar por cima. Mas vocês observaram que eu chanfrei a quina do couro, ó, o couro tá fininho aqui na quina, ó, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui eu chanfrei, vocês percebem que tá diferente, aqui tá grosso, ó, mas aqui tá fininho, eu chanfrei, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a cola PVC, nessa parte interna do couro, ó, cola PVC, ok? Cola PVC, tô aplicando bastante cola aqui dentro, tá? Porque eu vou revestir aqui dentro com couro, com um pedaço de couro. Agora eu vou passar couro, ou cola, vou passar cola nessa parte aqui, ó, com essa cola nessa parte, porque é esse pedaço de couro que eu vou revestir a parte interna do sapato. Vou pegar aqui, eu vou encaixar ele aqui dentro, tá? Encaixar ele aqui dentro, ó, só pegar assim, ó, aí eu vou escolher o melhor posicionamento, que ele vai ficar por dentro, ó, pra me reforçar essa região. Pronto, já consegui, ó, fazer isso aqui. Agora eu vou esperar, porque essa PVC tem que secar, senão ela não vai ficar legal, ela tem que secar pra cristalizar, ficar bem coladinha, e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês o que é que eu vou fazer, porque eu ainda vou forrar aqui em cima, não vai ficar essa parte feia assim não, tá? Aqui já secou, aquela cola aqui, ó, a PVC que eu coloquei aqui por dentro, essa região aqui já tá mais seca, tá dura. Então aí o sapato já está com essa conformação, tá? Ó, essa conformação. Só que isso aqui, é, ainda está, ó, essa parte ainda está danificada, tá reforçada com couro, porém está danificada. O que a gente vai fazer? Agora eu vou usar essa outra parte do couro, ó, que eu chanfreio, vou usar pra proteger essa região aqui, ó, de uma forma bem legal. Vocês vão ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou passar cola PVC, certinho aqui, vou passar cola no couro, e vou modelar conforme o molde, esse molde aqui, ó, vou modelar direitinho pra reforçar bem essa região, tá? Depois eu vou colar, e vou costurar por baixo, e depois eu mostro pra vocês o resultado, como é que ficou, beleza? Pessoal, olha aí, eu colei aquele couro aqui por cima, como vocês estão vendo, ó, já está colado, tá? Ó, por ter chanfrado o couro, vocês percebem que ele ficou bem perceptível a parte da emenda, ó, ficou bem, ó, tá? Se você for ver de perto, quase que não dá pra ver a emenda. Vocês veem aí, claro, porque ainda está, essa parte riscada aqui da lixa, ainda ficou aparente. Mas depois que eu dou o tratamento, vocês vão ver que não vai dar nem pra ver direito, tá bom? Então agora, eu vou marcar aqui, vou marcar isso aqui, que é o local onde eu vou lixar pra poder passar cola. A cola só pode vir até aqui, tá? Ó, já marquei. Ó, eu vou lixar só até essa marca da caneta, porque quando a cola for, ó, a sola for cola aqui, ó, a sola vai colar no limite, tá? Vai ser aqui no limite. Então vocês percebem que aí eu não vou ter como manchar, é, além do limite da sola. Depois eu vou refazer essa costura, hidratar esse couro, e vocês vão ver daqui a pouco o resultado final, certo? Pois é, pessoal, aqui está o resultado do serviço, tá? É os dois sapatos, onde eu mostrei pra vocês todo o processo. Esse pé de carro, como vocês estão vendo, é aquele pé onde a gente fez o reforço, tá? O reforço pega aqui, deixa eu vir aqui pra ver se dá pra vocês verem melhor. É, aí está o detalhe da emenda. Tá vendo a emenda bem disfarçada, onde não, não fica claro, não fica amostra, tá? Não fica aparente o remendo. Aqui fizemos a costura por baixo, como eu falei pra vocês, ó. A costura que pega por aqui. Reforçamos essa região. E fizemos esse reforço em couro aí, na lateral. Esse aí é o resultado do serviço de reforço. É, reforço de couro nas laterais. Lembrando que aqui a gente não usa e a gente não pode usar a cola Tec. Nenhum tipo de cola com efeito instantâneo que resseca a cor, a gente não usou, tá bom? Vocês viram aí como foi feito passo a passo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Tamo juntos. Tchau. Tchau.